Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. A Comissão de Desenvolvimento Urbano está de presidente Nova. É a deputada Margarida Salomão do PT de Minas. É saber com elas prioridades que a Comissão pretende enfrentar e os principais projetos que estão lá para serem apreciados. A deputada está aqui com a gente nesta edição do Palavra Aberta. Deputada, a Comissão tem uma amplitude de uma abrangência enorme. O drama das grandes cidades, problemas de viários, problemas de habitação. Quer dizer, é um mundo. Nesse mundo, o que a senhora destaca como prioridade? Olha, em primeiro lugar, como você mesmo disse, Paulo, hoje as pessoas moram nas cidades, não é verdade? O espaço urbano é o principal espaço social, tanto da convivência como do conflito, como do acesso a direitos ou falta de acesso a direitos. O Brasil se urbanizou, não é? O Brasil se urbanizou, mas é de fato uma tendência mundial. O século XX foi o século da urbanização. As pessoas todas mudaram-se para a cidade. No Brasil, você hoje tem 15% apenas da população mora na zona rural. Então, quer dizer, os problemas da cidade são os problemas do país. É por isso que essa comissão é tão importante. E essa comissão, ela tem um patrono, que é um deputado do PT, um dos mais brilhantes que já passou nessa casa, que é o Zezé Ribeiro. Sim, me lembro muito dele. Não é verdade? Muito dele. Zezé é um grande pensador urbanista, mas pensador, assim, de uma forma muito contextualizada, né? Uma forma baiana de pensar a cidade. E é fundamental que você pense contextualizadamente. Você não pode pensar em Salvador em termos de Madrid. Isso descaracterizaria completamente qualquer política, qualquer proposta. As propostas para a cidade, elas são pesadas de história, da vida das pessoas, dos seus sonhos, dos seus desejos, dos seus direitos. Então, uma das coisas que nós vamos ter que considerar é a regulação da lei Zezé Ribeiro. A lei Zezé Ribeiro é aquela que assegura às populações mais pobres a assistência técnica por parte do poder público, particularmente do poder municipal, para que eles possam construir ou reformar as suas casas sem gastos para si. Facilita. Ao invés da pessoa fazer um puxadinho, ou fazer mais um andar assim da sua cabeça e depois enfrentar problemas, às vezes tem até mais despesas. Tem que demolir ou ter que fazer reformas. Então, o poder público ofereceria gratuitamente essa assistência. Isso é muito importante, tem um impacto tremendo. Nas cidades históricas, então? Em todas as cidades. Você pensa que as periferias das grandes cidades são ocupadas de uma forma espontânea e até com soluções muito criativas, muito eficazes, mas que podem, naturalmente, beneficiar-se da assistência técnica que o Zezé, na sua lei, assegura a todos os cidadãos, a todas as famílias. Isso não está regulamentado. É alguma coisa que a gente precisa fazer. A gente precisa também retomar o Estatuto das Cidades, que é uma grande lei votada no início do século XXI, no governo Lula, sob os auspícios de uma grande urbanista, que é a professora Hermínia Maricato. Nós precisamos retomar isso para enfrentar um problema que persiste no Brasil, que é o da regularização do solo urbano. Na minha cidade, Juiz de Fora, você tem aproximadamente 100 mil pessoas que moram em habitações caracterizadas como irregulares. Não é que tenha problema nas habitações, mas é porque aí era um terreno, aí o filho casou, fez mais um puxadinho, fez mais um andar, ou ocupou um pouco mais o terreno. Você tem todas essas situações. A regularização fundiária. Eu conheço muito a situação, por exemplo, da periferia de Manaus. Sim. Em que esse problema é muito sério. É imenso. Nas periferias das grandes cidades, você tem populações que têm a posse, mas não têm a propriedade, não têm escritura. Uma forma de melhorar o acesso à população brasileira, à riqueza, isso dito por um grande economista, prêmio Nobel de Literatura, Amartya Sam, era passar a escritura do bem que a pessoa já possui, mas que, na verdade, não o tem como uma riqueza formalizada. Isso está aí posto como uma necessidade com impacto social, que a solução disso tem um impacto social tremendo. Você tem outras questões que eu gostaria de pautar. Por exemplo, o direito das mulheres à cidade. As mulheres têm menos direito à cidade que os homens. Claro. Você não pode sair desacompanhada a partir de certa hora. Tem a questão do assédio que as mulheres sofrem no transporte coletivo e que hoje é tema de um grande debate nacional. Mas mesmo não estou falando nem das que fazem uso do transporte coletivo, das que andam pelas ruas, mal iluminadas, mal iluminadas ou que, de alguma forma, correm mais risco. Não, você não pode porque você é mulher. Você tem que esperar alguém para ir com você. Então, o seu direito à mobilidade, o seu direito... Está comprometido. Está comprometido. Então, isso é uma outra coisa que a gente precisa de debater. E um outro ponto que está claro, já fui, inclusive, procurada pela comunidade dos urbanitários, pela Federação dos Urbanitários Brasileiros, é a tentativa do atual governo de mudar o marco nacional do saneamento, que é um grande avanço em termos do arcabouço institucional brasileiro na área de saneamento, de lixo, de provimento de água. O atual governo tem uma disposição privatista. Isso não é nenhuma descoberta, porque, inclusive, anunciam isso programaticamente. E nós entendemos, como os urbanitários, que isso... Que nós temos que ir com muita calma nessa hora. Porque não se pode colocar o direito à água, o direito ao saneamento, como meramente uma mercadoria. Alguma coisa sobre a qual os acionistas queiram, com legitimidade, cobrar o seu lucro. Agora, deputada, por falar em saneamento, no âmbito da Comissão Naturalmente também, é claro, já existe um debate sobre a questão do direito ao saneamento que as populações têm e que não é respeitado na maior parte do país. Nós temos um déficit. Nós tivemos um investimento longamente represado nos governos Lula e Dilma. Houve uma disponibilização de recursos que já não há mais. Isso é muito grave, porque saneamento tem a ver com saúde. Saneamento tem a ver com ecologia. Saneamento tem a ver com a preservação das águas. Então, essa, certamente, é uma temática nobre que vai atravessar as nossas discussões nesse período. Deputado, só para a gente encerrar, aquela ideia da cobrança diferenciada de IPTU a fim de favorecer os menos favorecidos e a de cobrar mais de quem tem mais. Sim, exatamente, é o que se chama de tributação progressiva. Tributação progressiva, é isso, me faltava a expressão. Essa tributação progressiva eu acho que está no escopo da grande reforma tributária que precisa acontecer nesse país. Nesse país, quem paga imposto são os pobres. Porque como a massa dos impostos cobrados são impostos indiretos, ICMS, IPI, e você, independentemente de ser um dos mais ricos do país ou alguém que não tenha renda mínima, todos nós pagamos o mesmo imposto quando compramos, sei lá, um quilo de arroz. então, essa tributação progressiva é de interesse social, fará muito bem às cidades e permitirá que aqueles que pouco têm ou que são mais desprivilegiados tenham acesso a políticas mais corajosas e mais abrangentes com recursos que sejam garantidos por aqueles que são os detentores da riqueza desse país. Deputada Margarida Salomão, do PT de Minas, sucesso na sua gestão frente à Comissão de Desenvolvimento. É um prazer sempre muito grande conversar com você, Paulo, e nós vamos trabalhar muito com a sociedade, inclusive, para que nós tenhamos neste ano um debate robusto, um debate participativo, um debate democrático sobre um tema tão relevante quanto é a cidade. Sucesso. Você de casa, muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima. e até a próxima.